Produtos feitos à mão e com respeito ao meio ambiente estão à venda na Feira de Economia Solidária que acontece até amanhã na Avenida Rio Branco, no bairro do Recife. A feira itinerante passou por cidades da Mata Norte até chegar ao Recife. Até amanhã os artesãos vão exibir e vender os mais diversos produtos feitos à mão na rua Rio Branco, no bairro do Recife. Os expositores foram capacitados pela Secretaria da Micro e Pequena Empresa, Trabalho e Qualificação do Estado num projeto que promove a economia solidária. A alternativa para a geração de trabalho tem como princípios a autogestão, o comércio justo e a sustentabilidade. São empreendimentos da economia solidária, de artesanato, da agricultura familiar e de beneficiamento da agricultura familiar. Então eles participaram, fizeram parte de capacitações em gestão, na questão mais administrativa e também especificamente nos seus segmentos, no caso artesanato, melhoria do produto, como vender, a divulgação. Eliane Breiner transformou a dor de perder um filho em inspiração para criar produtos artesanais, mas faltava mais conhecimento na área. A ex-analista de sistemas participou da capacitação e criou uma marca em homenagem ao filho. Ele tinha 34 anos e ele era ornitólogo, que é uma profissão onde você se especializa na área de pássaros. E foi quando eu tive a ideia de criar uma marca ou fazer alguma coisa que levasse para o mundo, para as pessoas, assim, o quão bonito era o trabalho do meu filho. E eu comecei a desenvolver todos os produtos voltados, tudo com um passarinho impresso, né? Melhorar a aparência e a apresentação da produção caseira de bolos, beijos e tarecos foram os ensinamentos mais importantes, adquiridos por Luzinete, de Lagoa de Itaínga, e Alexandra, de Feira Nova. A minha venda aumentou, criei uma marca, botei o nome dos meus produtos, isso foi tudo através da aula, do curso que nós fizemos. Foi bom porque abriu novos horizontes, a apresentação e o fato de o atendimento também do cliente, que conta muito, porque além dele vir, ele vai ter que voltar. O público aprovou e fez questão de levar para casa um pouquinho do talento desses pernambucanos. Gostei, amei, porque isso valoriza muito o nosso estado, né? São produtos que a gente não encontra em qualquer lugar, entendeu? Então é artesanal, é um produto feito à mão e as pessoas devem valorizar bastante, porque é um produto da terra.